Programa não recomendado para menores de 10 anos Esse livro do profeta Jeremias, capítulo 29, versículos 12 e 13 Essa passagem ela é fantástica, o 11 é fantástico, mas não é o meu propósito aqui lê-lo Eu já rezei com o versículo 11 há muito tempo, mas é 29, Jeremias, capítulo, versículos 12 e 13 Falando sobre a oração, eu vou tentar falar um pouquinho também sobre uma forma de oração Que é o sacrifício e a mortificação também, se der tempo, porque é um tempo muito favorável Muito especial que a igreja nos convida a viver, nos apresenta na liturgia, a gente tem que aproveitar, não é gente? Versículo 12 Quando me invocardes, ireis em frente Quando orardes a mim, eu vos ouvirei Olha só, é Deus dizendo Quando me invocardes, ireis em frente Quando orardes a mim, eu vos ouvirei Versículo 13 Quando me procurardes, vós me encontrareis Quando me procurardes, me seguirdes De todo o coração Eu me deixarei encontrar por vós Oráculo do Senhor Olha só que coisa linda Quando você me invocar Quando você orar a mim, eu ouvirei É uma promessa de Deus Deus não é homem para mentir Não é ser humano para ser falso Quando me procurardes, vós me encontrarei Se me procurardes de todo o coração Eu me deixarei encontrar por vós Olha quantas promessas lindas nessa passagem Amado filho, amada filha Quando me invocardes, eu ouvirei Deus quer ouvir você É você mesmo, filho, filha Eu não sei qual é o seu drama Qual é o seu dilema Qual é a sua fragilidade hoje Mas Deus quer te ouvir Quando me invocardes, eu te ouvirei E depois o versículo 13 diz Quando me procurardes, eu me deixarei encontrar Vocês me encontrarão Se vocês me buscarem de todo o coração Agrada demais o coração de Deus Uma oração despojada Uma oração sincera Uma oração Que busca a Deus de todo o coração Como diz o primeiro e maior dos mandamentos Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento Essa era uma maneira do homem bíblico expressar De Deus dizer no hebraico antigo Que é preciso amar a Deus de todo o coração Ou seja, com todas as emoções Tudo que se é Com toda a alma Com o espírito Com as motivações Da alma E com todo o entendimento Com toda a cognição A capacidade racional É preciso amar a Deus Com toda a alma Todo o coração Todo o entendimento E é preciso rezar Com tudo isso Com a alma Com o coração Com o entendimento Voltando-se a Deus Procurando-o de todo o coração Porque Ele quer se deixar encontrar Por você Ele quer te ouvir Filho, filha Não hesite em invocar O coração de Deus Deus escuta a sua oração Talvez você está no meio De um lodo Do pecado Da impureza Você está destruindo O seu casamento Por causa dessa depravação Que você não consegue vencer Talvez você está no vício Na droga Na bebida No jogo Talvez você está Até bem Mas tem uma mágoa No seu coração Que você não consegue vencer Por causa da traição Do seu marido Tanto tempo atrás Que toda hora Você fica desenterrando Você não consegue Talvez é um filho Dando trabalho É uma situação No casamento É o desemprego Invoque a Deus Ele vai te ouvir Invoque com confiança Invoque com fé Invoque com o coração aberto Invoque crendo Nada alcança mais O coração de Deus Do que uma oração De alguém que reconhece Que é pobre Fraco Mas que reconhece Que ele é forte E rico E que reza com confiança E Santo Tomás de Aquino Na Suma Teológica Fala de várias modalidades De oração A súplica O louvor A oração de graças Mas Uma modalidade de oração Que alcança muito também Toca muito o coração de Deus É a oração Que os místicos Os santos Que viveram essa vida mística Chamavam De mortificação Nas aparições De Nossa Senhora Em Fátima Em Medjugorje Também em especial Em La Salette Também na França Ela falava Da importância Dos nossos sacrifícios Ofertados a Deus Que são uma forma Fortíssima de oração Do nosso sofrimento Ofertado a Deus E das mortificações Que nós ofertamos a Ele Que Ele se deixa Tocar por isso E Ele ouve o nosso pedido Quando nós rezamos Dessa forma Com as mortificações Com as penitências E refletindo Sobre a oração Eu penso Que é muito salutar Refletir também Sobre essa modalidade De oração Que são as mortificações Sobretudo nesse tempo Que a gente está vivendo O que é uma mortificação É eu escolher Viver alguma privação Alguma abstinência Com um propósito espiritual Ofertando isso a Deus Por um bem Que eu quero alcançar Por uma intenção Que eu preciso viver Preciso alcançar Por exemplo Muito comum Na tradição da igreja O jejum Mas o jejum É uma forma De mortificação Mas não é essa Mortificação Que eu vou falar hoje Que é o jejum O jejum é diferente É de fato Você tirar uma refeição Agora A mortificação Ela pode ser Como é comum Na quaresma Uma abstinência De alguma coisa Pode ser uma atitude Santa Terezinha Falava dos dois tipos De mortificação A mortificação Ativa E a mortificação Passiva Ou mística A mortificação Pode acontecer A mortificação Ativa Filho Filha Quando por exemplo Você escolhe Durante um período Como a quaresma Ficar sem comer chocolate Ou ficar sem tomar café Muito salutar Ou ficar sem acessar A rede social Ou moderar Bem o uso Ou ficar sem comer carne É uma mortificação Ativa Que você faz Não é? Para alcançar Um bem maior E é sempre importante Numa mortificação Você ofertar Por uma intenção Tem que ter um propósito Espiritual Não é dieta É mortificação Espiritual Você se mortifica Talvez tomando banho frio Durante um tempo Tem gente que dorme No chão Sem conforto No colchão Tem muitas formas De mortificação E essas Alcançam o coração De Deus Como uma oração Potentíssima As vezes Você está Debaixo De um combate Espiritual E não percebeu Que o que está Destruindo a sua família O que está Tirando a sua paz O que está Afetando o seu temperamento O que está Te tentando Demais Nesse tempo É um tempo De provação De provação Espiritual De batalha E você Amado filho Amada filha Precisa usar Armas mais potentes Mais eficazes Sabe Armas mais especiais E as mortificações Como eu estou Estou dizendo Elas são armas Potentíssimas Deus se deixa Tocar por elas Deus atende Nossos clamores Através delas Então como eu disse Existem as mortificações Ativas Que você escolhe Fazer Mas Santa Teresinha Dizia que as mortificações Mais eficazes São aquelas Que ela chamou De mortificações Passivas Ou místicas Ou seja Aquelas Que a providência De Deus Se encarrega De trazer Até a sua vida As ativas Você escolhe Você busca Agora As passivas Você acolhe Com humildade Você acolhe Com confiança Você acolhe Com abandono Você simplesmente Acolhe Porque Santa Teresinha Explicava Que as mortificações Místicas Místicas Por quê? Porque elas vêm de Deus Elas realizam Um propósito Medicinal Na nossa alma Porque Deus Precisa Sabe Melhor Do que nós mesmos Onde mais A gente precisa De cura Onde mais A gente precisa Se converter Onde mais A gente precisa Abandonar O egoísmo Porque o propósito Da vida espiritual É amar Amar os outros Amar a Deus Amar como Deus Os ama E infelizmente Nós trazemos em nós As tendências Do pecado original As consequências Nós somos egoístas Nós como Eva E Adão Comeram a maçã Porque a serpente Diz para eles Vocês serão Como deuses A gente também Quer ser o Deus Da nossa vida Fazer só a nossa vontade Do nosso jeito A gente é egoísta A gente tem uma tendência A idolatria Então a mortificação Vem mortificar A nossa carne Que nos quer Arrastar para o pecado Para a idolatria Para o egoísmo Para o desamor Para o fechamento Então mortificar Escolher uma mortificação Ou aceitar uma mortificação É uma maneira De você Equilibrar a sua carne Dominar a sua carne E submetê-la Ao domínio do Espírito Santo Ao domínio do Espírito de Deus Ao domínio de Deus É uma maneira É uma maneira De você permitir Que Deus Traga equilíbrio A desordem Do homem velho Da carne Que nos arrasta Para o mal Então Santa Teresinha Dizia Que a gente precisa Aceitar as purificações Passivas Que Deus permite Por exemplo Você estava programado Para levar seu filho Na escola Mas furou o pneu Ao invés de xingar De reclamar Liga para alguém Te ajudar Ou troca esse pneu Ao invés de ficar reclamando Que está quente Na sua cidade Não reclama Acolhe essa purificação passiva Esse calor medonho Que está fazendo Acolhe Ao invés de ficar reclamando Do seu marido Que é ranzinza Da sua sogra Que é difícil Da sua esposa Que é muito detalhista Das pessoas Com as quais você convive Que são difíceis Que são indiscretas Que desafiam você Porque tem pessoas Que tem um temperamento Oposto ao nosso E por esse simples fato Acabam nos desafiando Acabam nos provocando Sabe Ou pessoas lentas demais Ou pessoas rápidas demais Acolha as mortificações Que Deus permite Aquele dia que a comida Não está tão boa Não reclame Acolha Aquele imprevisto Que aconteceu Gente, imprevisto Às vezes A gente que tem uma vida Tão cronometrada Nos dá ódio Eu pelo menos Quando acontece O imprevisto Que quebra o meu cronograma Eu fico com raiva Mas eu estou aprendendo A acolher isso Como uma mortificação passiva Deus enviou Então eu acolho Sem reclamar E eu agradeço a Deus Obrigado Senhor O Senhor sabe por quê Às vezes o imprevisto Vem para quebrar o seu orgulho Aquilo que não deu certo Vem quebrar a sua A minha autossuficiência E faz a gente Depender mais de Deus Às vezes uma doença Que é uma purificação Passiva também Vem para nos tornar Mais parecidos com Jesus Quebrar o nosso ego Inflado Inflamado Que só busca vanglória Que não sabe ceder Que é inflexível Que quer estar sempre certo A finalidade da vida espiritual É amar Amar Deus E amar os outros Não é só dizer não ao pecado Mas dizer sim ao amor E se a gente não passa Por essas purificações Através da mortificação ativa Acordar de madrugada Para rezar Uma mortificação ativa Mas também passiva Acolhendo o que Deus permite Acolhendo o que Deus permite Às vezes você está lidando Com uma pessoa difícil no trabalho Às vezes você está lidando Com essa má tendência sua Que de vez em quando De tempos em tempos Eclode Aparece E você se sente humilhado Por ser arrastado Por essa fraqueza Use tudo isso Acolha tudo isso Como uma purificação passiva E Santa Teresinha dizia Eu não tenho condição De fazer aqueles jejuns poderosos Aquelas penitências heróicas Como João da Cruz E tantos outros fizeram Então senhor Eu te ofereço A minha pequenez E a minha pobreza E eu vou acolher Aquilo que o senhor me envia Tanto que ela escolheu Sentar-se na capela Do lado de uma irmã Que a tradução do francês Diz que fazia um grunhido Um barulho assim Com a boca Tipo um tique nervoso Sabe Ela escolhia Sentar-se do lado dessa irmã Ela odiava esse barulho Mas era a maneira Dela mortificar o orgulho A vaidade A prepotência A busca De satisfazer o próprio ego Para amar mais Porque ninguém ama De verdade Se não renuncia a si mesmo Se não vence O próprio egoísmo A própria vaidade O próprio ego inflado Nós queremos ser deuses Mas nós precisamos Nos esvaziar Para que Deus seja Deus Então nós precisamos Nos mortificar Mortificar Escolhendo mortificações Mas mortificar Acolhendo as passivas E místicas mortificações Que Deus nos permite Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma